Música Foi longa a espera de um dos jogos mais comentados da categoria Sub-13. Depois de tantos feriados, Sojime enfrentava o Madureira Arena Axe pelo estadual da Liga Carioca de Futebol 7. O Beer Ball de Irajá foi o palco da partida onde Arthur foi destaque. O camisa 8 do Sojime esbanjou a habilidade com a bola e anotou dois no marcador, sendo um deles um golaço. Mas a equipe de Germano, vice-presidente do Madureira e gestor das categorias de base, fez um jogo parelho. E a participação de uma equipe de camisa na competição é sempre muito importante. Atualmente nessa competição da Liga Carioca de Futebol 7, estamos na categoria Sub-11 e Sub-13. Com o apoio da diretoria da Arena Axe, aposta pelo presidente Vandola e vice-presidente Lando Brito, e o apoio do nosso presidente do Madureira Esporte Clube, Elias Duba. Por você, conforme você acabou de citar, no time de camisa, a gente procura entrar no campeonato que tenha credibilidade, que tenha organização e tudo a gente encontrou na Liga Carioca de Futebol 7. Também participamos do primeiro Mundialito Infantil de Futebol 7 e estamos também discutindo a Federação de Futebol 7. Mas a Liga Carioca está no mesmo nível das demais, por isso estamos presentes aqui. A partida valia a liderança do grupo. E antes do jogo, o Patrick, meia do Madureira Arena Axe, falou sobre as instruções do treinador. Mandou a gente atacar com força máxima, né, que essa aí foi a primeira colocação. Liderança que João Pedro Peçanha, o artilheiro da competição com 4 gols, também estava de olho. E deu crédito ao trabalho de equipe. Bom, o time trabalha, todo mundo me ajuda e com sorte sempre estou ali para só guardar. Modéstia para falar dos gols ele tinha, mas não faltava confiança para o Camisa 9. É para o time marcar cada um com um e ir para cima deles que só vai dar a gente nesse jogo. E ele tinha razão. Poucas vezes vimos um jogo de sub-13 tão bem organizado no 7 Society. E se por um lado o Madureira Arena Axe tinha um excelente toque de bola, o Sojima tinha uma marcação invejável. O setor defensivo era tão forte que fora um bom lançamento de Marcos André aos 25 segundos de jogo e o gol, o Madureira só levou o perigo em bolas paradas. E ainda assim o jogo foi equilibrado, mas quem marcou primeiro foi o Sojima. Arthur, aos 2 minutos, já mostrava o que veio. Aos 8, o goleirão Gabriel soltou a bola no pé de quem não podia e aí o artilheiro Peçanha só empurrou para o gol. 2 a 0 Sojima Já no fim do primeiro tempo, o melhor do Madureira Arena Axe veio à tona, numa tabela de Ian e Vitor que pegou o rebote para diminuir. Se dependesse do goleiro Gabriel, dava para virar. Acho que tudo é bom para a gente, acho que dá para vencer. O nosso professor, aí ele pediu no segundo tempo agora para reforçar a marcação no 9, porque ele chuta bem, vira e vamos partir para cima. É, mas o autor do gol mais bonito até ali queria mais e aproveitou para falar sobre o chute. Todo mundo fala para o chutar, eu confio no meu chute, né? Veio trabalhando muito forte e graças a Deus eu acertei aquele chute ali. Meu pai vive falando para mim, tenta, tenta que uma hora vai sair. E ele estava otimista. Dá para segurar esse resultado e ampliar? Ampliar dá, com certeza. Ampliou e não demorou muito. Com 20 segundos de jogo, o Sojima puxou um contra-ataque mortal e Matheus Ferreira deu um passe açucarado para o Arthur fazer mais um. O gol tão cedo deu um banho de água fria no Madureira e começou a errar lances bobos. Porém, mais uma vez provou que o trabalho tático está em dia. Depois de tentar a primeira vez logo aos 5 minutos do segundo tempo, a jogada ensaiada deu certo. Pedro Henrique achou o Leonardo Chimenez livre para botar o Madureira de novo no jogo. E pouco tempo depois eles iam tentar a terceira vez, mas a zaga do Sojima já tinha aprendido a lição. O gol deu um ânimo à Madureira, mas acabou assim. 3x2 Sojima, novo líder da competição. Na minha opinião, 80% do futebol hoje tem que ser tático. Então a marcação tática foi fundamental hoje. Não demos espaço para a equipe, mas sabemos que a equipe deles é uma equipe leve, ágil, de boa articulação. Então a nossa equipe marcou firme, foi em cima e graças a Deus obtemos a vitória hoje. O treinador adjunto Washington também deu sua visão do jogo, mas se rendeu à equipe de Renato. Entendo que nós começamos melhor, eles fizeram um gol, eles abriam 2x0, a gente correu atrás do resultado, fizemos um gol. No segundo tempo a gente veio com a proposta mesmo de empatar o jogo, mas tomamos aquele gol. Aí tivemos que correr de novo atrás do resultado e a gente sabe que correr atrás do resultado, ainda mais com o tempo corrido, é um pouco complicado. Mas acho que valeu pelo esforço, a gente parabeniza também o Sojima pelo trabalho que eles já vêm fazendo há muito tempo. E eles foram merecedores do resultado. E aquela organização na saída de bola e a troca de passes apurada vem de muito trabalho. A gente já vem trabalhando um padrão tático, a gente já vem fazendo um trabalho consistente no campo e a gente trouxe para o Futset. Eu tenho uma preocupação muito grande com os jogadores jogarem com a bola no chão, evitar ficar rifando bola. Porque a gente tem que pensar no futuro deles mais do que no resultado imediato, né? Pelo menos eu trabalho dessa forma e a gente tem colhido bons resultados trabalhando assim. Quem tem trabalhado muito para mudar o estilo das escolinhas de futebol são os gestores do Sojima, Sérgio e Fernando. Sojima nasceu da insatisfação da gente, como pais, de algumas escolinhas que tem no mercado, onde só quer ganhar dinheiro. Então a gente queria que nossos filhos jogassem, que tinham qualidade. A gente achou melhor montar um time de pais, de amigos, tanto que o Sojima é amigos ao contrário, que formasse um time competitivo. A gente aqui faz um negócio sério, treinamento, professores. Hoje a gente tem um técnico, dois auxiliares. Então o negócio, isso tudo que vocês estão vendo aí não é por um acaso, não. Isso aí é resultado de um trabalho sério que a gente já projetou isso há dois anos atrás. O trabalho sério tem que ser testado. E pelo jeito, a Liga Carioca de Futebol 7 foi o lugar ideal para pôr a equipe à prova. A organização da Liga eu estou achando excelente, o campeonato está muito bom. As crianças estão motivadas para jogar, está show de bola. Não tenho o que reclamar de nada, só elogiar. E de acordo com o Fernando, para ganhar deles vai ser difícil. A amizade que tem entre eles, eles te fecham, se unem e não tem como ganhar da gente não. Isso aí é o mérito é nosso, mas é deles também. É, o mérito é todos os meninos. O novo líder não joga neste fim de semana, enquanto Madureira Arena Axe corre atrás de mais uma vitória contra o vice-líder Barcelona, no Espaço Laduma, para garantir a classificação para as semifinais. Acesse o site da Liga para saber sobre classificação, artilharia e todos os dados da competição. Não deixe de curtir também nossa página no Facebook. E fique por dentro de todas as novidades do esporte amador. Se gol e Liga Carioca de Futebol 7, o futuro do 7, o seu site está aqui. E até o próximo vídeo.